Cunan Osiris foi o vencedor do 53º Festival da Canção, que se realizou, este sábado em Portimão, com a apresentação de Filomena Cautela, Vasco Palmeirinho e Inês Lopes Gonçalves. Quem não ficou indiferente à sua vitória foi Cristina Ferreira que fez questão de partilhar uma fotografia ao lado do artista. Pedro Teixeira não partilha da mesma opinião da amiga e decidiu revelá-lo nas redes sociais. O ator deixou um comentário com parte da música de Cunan Osiris e num segundo comentário partilhou um emoji de um boneco de braços abertos que significa que não entende a situação. Sem tapas na língua, Cristina Ferreira reagiu de imediato. Estás enervado hoje. O Porto perdeu. Disse acompanhado de um emoji a chorar a rir. Os dois ex-colegas discurram. Mas estavam apenas na brincadeira. Pedro Teixeira ainda respondeu à apresentadora. Não consigo perceber o fascínio, afirmou. O ator não ficou por aqui, mas na verdade foi uma escolha nossa. Vários foram os comentários que se seguiram na imagem dos fãs dos apresentadores. Uns concordavam com Cristina Ferreira e outros com Pedro Teixeira. O namorado de Sarah Matos chegou a responder a uma seguidora e prometeu que iria perder um tempo a tentar interpretar melhor a letra do vencedor do festival da canção.